Os Piratas de GT foi adaptado para o cinema. Você tem vontade de ver mais obra sua adaptada para o cinema? Porque você falou dessa questão, putz, estou com uma dificuldade de entregar, não diria entregar coisa nova, mas existe aí uma questão sua com as charges. Você gostaria de, sei lá, ir para o cinema, fazer coisa, animação, voltar para o roteiro, que não é uma coisa que já aconteceu na sua vida? Está aberta essa porta, não é uma coisa muito fácil. O filme que aconteceu, que é o Cidade dos Piratas, é a obra de um esforço quase titânico do Otto Guerra. Otto Guerra é um dos heróis do cinema nacional. Ele fez filmes do Ageli também, fez filmes do Adão. E levou muitos anos nesse trabalho. Tantos anos que eu cheguei em momentos a esquecer que estava sendo feito um filme. Ele também. Foi muito confuso, porque o cinema é um território difícil mesmo. Exige uma máquina grande, integrada e bem azeitada, funcionando para um produto sair. A gente acabou de ver, por falar em animação, o Oscar para o Pinóquio, do Guilherme Del Toro. Você assistiu? O que você acha dessa linguagem? O que te interessa em termos de animação? É algo que você curte assistir ou não necessário? Eu vi o Pinóquio do Del Toro. Gostei muito, eu gosto do Del Toro, tinha visto o Labirinto do Fauna, tinha visto, não vou lembrar agora. Forma d'água. Hellboy. A forma d'água. Será que eu vi? Mas não importa, falando do Pinóquio. Eu gosto de cinema de animação e o cinema de stop motion é bem legal, bem fascinante. Agora, é isso, é um trabalho muito bem grande, de uma equipe grande. Quando eu trabalhei no Sai de Baixo, TV Pirata e tal e tudo, eu passei por essa experiência de um trabalho coletivo, que depende da participação e do esforço do concurso de muita gente, assim, dentro do qual você é uma pequena parte. Quando fizeram a peça do, o La Mínima fez a peça dos piratas também. Eu passei por essa experiência, foi muito legal, eu gostei bastante, sim. Mas eu não acho que é uma coisa que aconteça muito fácil, não, sabe? Qual o sentimento de ver a sua obra sendo adaptada? Qual o sentimento? Para outra mídia, no caso. É meio desnorteante. Porque sai da tua mão mesmo, né? E melhora ou piora, geralmente? Depende, depende. Eu acho que nos casos em que eu vi, que eu acompanhei, melhorou. E torna uma coisa diferente também, né? O seu trabalho é tratado com outras mãos, assim. Eles se tornam uma coisa diferente. Eles se tornam uma coisa diferente.